Olha, como a Ingrid disse, promete bastante na praia de Camburi, serão 12 toneladas de fogos durante um espetáculo de 17 minutos. A queima também vai acontecer na Ilha das Caieiras e em Santo Antônio. É isso, tá quase tudo pronto pra gente receber 2020 com a melhor energia. Últimos testes, últimos ajustes, um parafuso aqui, outro ali, quase tudo pronto para o show da virada na praia de Camburi em Vitória. O palco vai receber atrações musicais de rock, pop, reggae, MPB e sucessos nacionais e internacionais. Além da queima de fogos, né? O show pirotécnico vai durar 17 minutos. São cinco balsas e são três flutuantes. Vai ter uma dança de fogos entre balsas e flutuantes. Vai ter vários efeitos especiais, borboletas, contagem regressiva, fogos aquáticos que vão submergir da água. Vai ser um grande espetáculo esse ano. Foi feito um investimento de um milhão de reais para o show pirotécnico dessa noite. Ele vai acontecer aqui em Camburi, na Ilha das Caieiras e em Santo Antônio. Ao todo serão 12 toneladas de fogos. A partir das 18h30 na praia de Santo Antônio começam os shows lá naquela região. E vão até uma hora da manhã, teremos quatro shows em Santo Antônio. A partir das 20h30 inicia na Ilha das Caieiras também. Vai até uma hora da manhã com dois shows. E aqui na praia de Camburi também iniciamos às 20h30 o show e vai até uma hora da manhã também com dois shows. Lembrando que a guarda municipal vai orientar o trânsito nas principais regiões. Mas existe uma galera que vai passar o Riveillon em casa, de boa, só no churrasquinho. Meu filho, minha mãe, meu esposo. Prefiro curtir mais entre eles, não gosto muito de baralada. Passar em casa mesmo com família. Só parei aqui para relaxar um pouquinho, mas vou dormir para de noite ficar de boa, mas é em família mesmo. Outros estarão de plantão justamente na hora da virada. No hospital. Vai trabalhar? Vou trabalhar. Começar já em 2020 já na labuta, no trabalho. Trabalhando, graças a Deus. Como a babá está de folga, eu vou ficar de plantão com a neném, né? Porque ela vai trabalhar no hospital, então infelizmente eu vou ter que ficar em casa. Dessa vez não tem Riveillon, não tem fogos na praia. Mas para quem vai curtir a praia, a festa promete, viu? E com uma novidade. Fogos menos barulhentos. São conhecidos como fogos silenciosos porque eles fazem menos barulho, né? Respeitam os animais, as pessoas sensíveis, aos idosos, a criança, quem está doente, para que não sofram nenhuma interferência na época do Riveillon. Para que todos possam festejar com bastante luz e bastante alegria. Pois é, pessoal. E quem vai curtir a virada em Camburi, Ilha das Caieiras e Santo Antônio, deve ficar atento a mudanças no trânsito. Algumas ruas ficarão interditadas. A Dante Micheline, por exemplo, entre as avenidas Anísio Fernandes Coelho e a Dalberto Simão Nader, será totalmente interditada no sentido Jardim Camburi. Isso das oito e meia da noite às duas da madrugada do dia primeiro.